E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Recentemente eu assisti um vídeo no canal do Coleção Nintendo, o canal do Dr. Mario. Quem não conhece, o link vai estar na descrição. E foi um vídeo que ele falou de friperando. É um vídeo bem curtinho, mas é um vídeo bem ilustrativo. Um vídeo que deixa bem claro como que foi naquela época, dos anos 80 e anos 90. E hoje eu vim falar para vocês das três surras que eu tomei dentro de um fliperama. Então vamos para o vídeo? E você aí, é Game Retro Game? Esse canal é feito para você, ao Mundo de Neto. O link está aqui embaixo na descrição após esse vídeo. Te aguardo lá. Seus mundos! 11 horas da noite. Agora é 11 e 15 mais ou menos da noite. E está um calor, filha da mãe! Que calor é esse? Estou pensando que o sol está disfarçado. Ele usou algum código, algum Game Shark. E o sol está disfarçado de lua. Só pode ser. Porque que calor é esse? Se você está assistindo o vídeo aí, tem de 15 anos para menos, Eu vou dar uma explicação rapidinha para você do que é fliperama. Antigamente existia uma coisa chamada bar. Hoje, hoje não existe mais bar. Hoje existem chuberias, baladas, mas antigamente existia uma coisa chamada bar. Era um boteco onde os homens mais velhos iam para beber, as mulheres mais velhas iam para filar uma cerveja dos homens mais velhos que estavam lá para beber. E a gente que era novinho na época, vamos dizer até 15 anos, a gente ia lá por dois motivos. Primeiro, comprar saquinho de bala. E o segundo motivo, jogar fliperama. Friperama nada mais é do que uma caixa de madeira com uma espécie de um videogame dentro, um videogame bem poderoso chamado arcade. E esse videogame funciona com fichas. Você coloca ficha, joga um pouquinho, perdeu, acabou a sua ficha. Então o pessoal que é novo, já entendeu mais ou menos o que é um fliperama. Nada mais é do que um videogame dentro de um bar. E qual é o problema de jogar videogame dentro de um bar? Nenhum, né? Tirando o fato que nós tínhamos 8, 9, 10 anos e a gente estava dentro de um ambiente onde tinha cerveja, pinga, vodka, whisky, todo tipo de cigarro. E a gente estava lá no meio, mas a gente só queria jogar o nosso videogamezinho em paz. Eu nunca fui de brigar. As poucas vezes que eu briguei, quase todas eu apanhei. E quando eu bati e cheguei em casa eu apanhei porque eu bati. Então assim, quando eu apanhava na rua era lucro. Porque eu só apanhava na rua, eu não apanhava quando eu chegava em casa. Então eu vou contar pra vocês aqui 3 causos, 3 momentos, aonde eu levei uma surra dentro de um fliperama. Primeiro, o caso Fernando. Eu era muito molecão. Eu estava começando a jogar fliperama. Eu jogava máquinas de pinball, mas máquinas de pinball não costumava dar briga. Mas eu estava começando a jogar fliperama, aquelas de televisão mesmo. E tinha um tal de um Fernando, que ele era primo do meu vizinho. E toda vez que eu estava jogando videogame lá, o fliperama, esse Fernando aparecia. E ficava me enchendo o saco pra jogar um round do meu jogo lá. Até então tudo bem, né? Que maldade, que egoísmo, né? Eu tenho uma ficha inteira pra mim, não vou deixar o cara jogar um round. Só que o problema é que eu tinha, sei lá, 10 anos mais ou menos. E esse Fernando tinha tipo uns 17. Então, quando eu deixava ele pegar um round, ele não devolvia mais a ficha pra mim. Ele não devolvia mais a máquina pra mim. Ele jogava até perder. E quando ele perdia, ele ia embora. Satisfeito. Joguei videogame, joguei Street Fighter. Super de boa. Aí eu comecei a frequentar fliperamas mais longe de casa. Justamente pra não cruzar com esse Fernando. Porque sempre ele filava a minha ficha. E eu sempre terminava aquilo que eu não conseguia jogar mais quando ele aparecia. Uma certa vez, eu estava num fliperama relativamente distante de onde eu morava. Coisa de uns 15 minutos andando pra chegar nesse fliperama. E esse Fernando apareceu. E porra, eu andei debaixo de sol pra jogar fliperama em paz. E esse Fernando apareceu. E eu tomei uma puta raiva quando eu vi ele. Naquele momento eu falei assim. Hoje, o Fernando não vai roubar a minha ficha. Deixa eu pegar um round. Não, mano. Não, mano. Tô jogando aqui rapidão. Já vou perder. Já vou perder. Daqui a pouco você joga a sua ficha já. Deixa eu jogar um round. Não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu jogar a minha ficha aqui, mano. Eu já tô terminando. Eu já vou morrer. Daqui a pouco você joga. Só escutei o barulhinho. Tac. Ele desligou a máquina. Porque eu não deixei ele jogar. Como impulso. Sabe como uma reação de impulso. Não foi uma coisa assim. Ah, eu tô com vontade de xingar o cara. Sabe quando você chuta o pé da cama e solta um palavrão sem perceber? Assim, de impulso. Filhado da puta. Pra quê que eu fui xingar um cara que tinha quase o dobro da minha idade? Como se fosse um ninja. Esse tal de Cifernando me deu um rodo. Rodo pra quem não sabe é rasteira. Ele me deu uma rasteira. Eu caí no chão. E assim que eu caí no chão, foi só picuda na boca do estômago. E nada de ar vindo pra respirar. E não parava, e não parava, e não parava. E eu pensava comigo. Fudeu que eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A mãe desse homem não é puta não. A mãe desse homem é uma santa, meu Deus do céu. E eu só levando sua. E tá beleza. Vamos lá. Final de história. Olha, quando ele terminou de bater, que ele achou que ele já tinha batido o suficiente, eu fui embora pra casa. Nem doeu, nem doeu, nem doeu, nem doeu, nem doeu, nem doeu. Fazendo aquela minha cara de bunda de quem tinha apanhado. Não falei nada pra minha mãe, não falei nada pra ninguém, claro. Ia falar uma vergonha, que eu tava dentro de um boteco jogando fliperama. E eu apanhei dentro do boteco. Orra! Que vergonha. E a minha mãe assistiu os meus vídeos. Então agora ela vai saber que eu apanhei do Fernando. Esse Fernando depois não deu o que preste, não. Viu o ladrão e morreu na mão de polícia. Se fudeu. E quem mandou me bater? Causo 2. O Putu. Sim, isso é um nome. Não é um nome próprio, é um apelido. Agora, o que vem a ser o nome de um cara chamado Putu? Não sei, não me perguntem, porque eu nunca soube o nome dessa desgraça. Eu morava em outro bairro. Eu já tinha lá uns 15 anos, talvez. Eu já era grandão. Já era alto, inclusive. Eu já tinha lá o meu 1,90m, mais ou menos. Só que nunca fui de brigar. Poucas coisas me tiram do cérebro a ponto de querer bater em alguém. Esse Putu, ele morava tipo na rua de cima. E esse Putu tinha uma ganguinha. Ele tinha mais ou menos uns 10 amigos que andavam com ele. Que era tudo uns moleque com cara de boçal. Aquelas almas cebosas. Só que eles andavam com o valentão do bairro, que era o tal do Putu. E uma vez, o tio passou, acabou a aula. E tá lá na... Olha, longe pra caramba. Eu ia falar lá... Eu ia falar até um palavrão. Mas assim, tava longe. Tava muito longe. Era bem longe da minha casa. Bem longe da minha escola. Era o único fliperama que tinha naquele lugar. Era até, tipo, dois bairros depois. Eram uns 40 minutos pra chegar nesse fliperama. Tinha um tal de um jogo. De beat and up. De sair dando corradinha. Chamado Tartarugas Ninja. Meu Deus do céu, como aquele jogo era maravilhoso. E a máquina permitia jogar quatro players. Só que essa máquina tinha um esquema. Quando você colocava a ficha nessa máquina. E você dava um tranquinho nela pra trás. Você colocava a ficha. Na hora que a ficha entrava, que dava aquele barulhinho da moeda entrando. Da ficha entrando. Você dava só um solavanquinho. Que eu acho que aquele ferrinho dava uma balançadinha e dava uma outra ficha. Então já era de ler em colocar a moeda e dar uma balançadinha e jogar duas vezes. E quando você colocava a moeda... Quando eu falo moeda é ficha, tá pessoal? Olha uma fichinha cinza. Quando eu colocava duas fichas. Você dava aquela balançadinha. Colocava uma ficha e balançava. Colocava outra ficha e dava aquela balançada. Você tinha quatro créditos na máquina. E quatro créditos na máquina era pouco. Porque esse jogo da Tartarugas Ninja era difícil. Então rapidamente você perdia um crédito. Colocava outro, pegava o continue. Rapidamente você perdia. Tipo assim... Eu com esses quatro créditos eu não sei se eu passava tipo três telas. Então mesmo com quatro créditos, quatro fichas... Era muito rápido que eu já liberava a máquina pro próximo. Tô eu lá na máquina da Tartarugas Ninja com quatro créditos na máquina. Lembre-se de um detalhe. Essa máquina é de quatro players. Quer dizer que tinham três controles disponíveis pra qualquer pessoa apertar o start e começar a jogar no meu crédito. Lembre-se desse detalhe. Quem entra no fliperama? O tal do valentão do bairro. O putu. O moleque mais parecia uma vareta. Mas brigava, filho da puta. Mas brigava, viu? Brigava pra cacete. E batia mesmo. Quem ele arrumava pra bratera e batia, batia feio mesmo. A pessoa geralmente ficava toda arrebentada. Chegou do meu lado. Tá jogando o quê? Porra. Fliperama, Tartarugas Ninja. Todo mundo conhece. Não preciso falar. Tô jogando Tartarugas Ninja. Tem três créditos ainda aí. Tá boa, hein? Já apertou o start na hora. Quando apertou o start, chega aí fulano. Chega aí ciclano. Tem ficha aqui. Vem jogar, vem jogar, vem jogar. Sabe o que foi que eu fiz? Na raiva. No impulso. Eu fiz tech. E desliguei a máquina. Meus amigos. Alguém aqui já chupou um controle de fliperama? Porque eu, naquele momento, eu chupei o controle de fliperama. Porque eu apanhei e fui ali dentro mesmo. E foram três batendo em mim. E terminou que eu meti a boca no... Naquele stick que joga aqui da Horyug, né? No direcional. E o negócio bateu aqui. Entrou. Quase quebrou meu dente. Já desceu logo o sangue. E eu levei surra. Levei surra. Levei surra. Sei que eu saí correndo. E quando eu saí correndo, eles vieram atrás. E um do alfador na minhas costas. Eu caí. E continuo batendo. E foi uma maravilha. Eu cheguei em casa todo lascado. Eu não lembro a desculpa que eu dei. Mas talvez eu tenha falado que eu... De repente foi atropelado por um caminhão. Não sei. Mas eu cheguei em casa todo fudido. E eu dei alguma desculpa lá. Que colou. Colar, colar, colar. Não colou, né? Minha mãe sabia que... Pô. Meu filho tá todo arrebentado. Porque ele apanhou na rua. Lógico, né? Também nem ligo. Depois eu mudei. Quem teve que aguentar um puto foi outros lá. E o terceiro caos. Relativamente atual. Nem tanto. Mas relativamente atual. Tá eu e o Jean. Se você estiver assistindo o vídeo, Jean. Salve. Tá eu e o Jean. No fliperama que tinha do lado da minha casa. Do lado. Era tão do lado que eu acordava com o barulho de Street Fighter 2. Com aquele elefante da tela do Down Sin. Tô eu e ele jogando fliperama. Comprei umas 10 fichas, mais ou menos. A gente tava jogando The King. E eu não sou de jogar The King. Não gosto muito de jogar The King. Porque eu sou terrível de jogar The King. Mas a gente tava jogando The King. Beleza. Tudo bem. Tá certo. Tô lá com as minhas fichinhas. E a máquina tem um cinzeirozinho. Que fica naquele painel que você tem os botões. Tinha um cinzeirozinho. E era normal a gente esconder ficha. Mas dependente do horário. Assim o horário mais tranquilo. A gente deixava as fichas ali naquele cinzeiro. E super tranquilo. Quem vendeu as fichas pra mim. Foi um senhor muito idoso. Chamado Seu Joaquim. Que era o pai do dono do bar. E o dono do bar. Ele naquele momento que eu comprei a ficha. Ele não tava dentro do bar. Ele tava fora do bar conversando. Quando ele entrou. A primeira coisa que ele olhou. Foi o cinzeiro cheio de ficha. E ele já falou. Filho da puta. Você roubou as fichas. Adiantou falar que eu comprei com o pai dele? Se o pai dele não tava lá mais lá pra falar? Adiantou? Eu falei que eu roubei o caralho. Que eu tinha comprado. E eu tinha comprado e eu tinha pago pro Seu Joaquim. Que era o pai dele. O nome desse porra era Raul. Inclusive Raul. O dia eu cruzo com você na rua. Viu bonitinho? Tinha o pessoal jogando sinuca. E a máquina de sinuca. Bilhar. Pra quem não sabe o que que é. A máquina de bilhar. A mesa de bilhar. Ela ficava exatamente ao lado. Da máquina onde a gente tava jogando. Inclusive. Muitas vezes dependendo da tacada do cara. O cara dava uma cutucada no nosso braço com o taco. Esse Raul. Dono do bar. Catou o taco. E com o taco. Com a parte grossa do taco. Que é isso aqui. Ele já chegou dando na minha cara. Assim que ele chegou dando na minha cara. Eu percebi que eu não tinha nem o que fazer. Eu só tinha que correr dali. Porque eu ia fazer o que? Mas eu sou sujeito homem. Eu saia andando na moral. Eu não tinha roubado nada. Tava na minha razão. Saia na moral. E só a tacada nas costas. Daqui a pouco. E cadê o Jean? Jean. Cadê você? Você lembra disso? Jean. Na primeira tacada que eu tomei. Ele já tava na calçada da minha casa. Querendo entrar. Porque afinal de contas a treta não foi com ele. Ótimo amigo Jean. Ó. Top você mano. Pá nas costas. Pá nas costas. E eu chegando perto de casa. Fui quase até atravessando a rua. E ele desistiu de bater. Porque ele viu que meu pai tava na calçada. Não que tenha adiantado alguma coisa. Que meu pai viu tudo o que aconteceu e também não se meteu. Talvez porque eu devo ter pensado assim né. Quem mandou tá dentro de um boteco. Quem mandou tá dentro de um boteco. Tem que levar a surra. Pra aprender. Cheguei em casa. Agradeci o Jean pelo apoio. Olhei pra cara do meu pai com uma cara de bonda. De quem tava com as costas quase pegando fogo de dor. Ô mano. Tomei umas aqui ó. Puta que pariu mano. Parece que o Taco Freire chega a fazer assim ó. Puta merda mano. Foi de arrebentar. Foi de arrebentar. Fui no bairro de casa. Tirei a roupa. Fui ao Jean. Dá uma olhada aí e tal. Ele falou. Puta que pariu mano. Nossa velho. Tá cada vergão desse tamanho. Já subiu o vergão na hora. Cruzo um dia com você. Seu Raul. Eu cruzo um dia com você. O mundo é muito pequeno. O mundo dá voltas. Não esqueça disso. E essas foram as três surras que eu tomei jogando fliperama. Jogar fliperama é muito gostoso. Hoje as pessoas tem prazer de montar uma máquina de fliperama ou até um bartop. E ter uma máquina de fliperama em casa é muito prazeroso. Até mesmo as partes ruins. De um chato pedindo round. Ou de um moleque que vem tomando a sua ficha mesmo. Até as partes ruins. Elas trazem umas lembranças legais. E esse vídeo é uma corrente aberta para quem quiser participar. O canal que tiver afim de fazer. Fique à vontade para fazer. E eu peço para vocês que estão aí assistindo o vídeo. Que comentem nos comentários. Porra. Comentem nos comentários. Não vai fazer o que? Dançar nos comentários? Mas que digam aí nos comentários. Quais foram as três surras épicas que vocês tomaram? Ou. Quais foram as vezes que vocês deram três surras épicas em alguém dentro de um fliperama? Não sei. Vai ter algum machão aí metido a briga também, né? E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até agora, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.